O ano letivo já está a portas. No dia 18, os alunos regressam às aulas com alteração a nível das disciplinas, das metodologias, materiais didáticos e pedagógicos, além dos cadernos experimentais e manuais. O presente ano letivo 2017-2018 passará a existir na educação pré-escolar orientações pedagógicas e, simultaneamente, está em curso os normativos para que sejam publicados entre novembro e dezembro e também para poder regular todo o sistema de educação pré-escolar. São algumas das novidades apresentadas hoje pelo Ministério da Educação em conferência de imprensa. Para o primeiro ano de escolaridade, todas as disciplinas são novas. A língua portuguesa vai ter um caderno experimental, um guia para o docente e também um CD interativo. Na disciplina de matemática haverá uma inovação porque este ano o Ministério da Educação vai avançar com dois manuais, onde no primeiro terão o primeiro ano de escolaridade da matemática e o segundo ano de escolaridade. Já no segundo manual terão o terceiro ano de escolaridade e o quarto ano de escolaridade, diz Adriana Mendonça. Significando isto o quê? O único manual que foi produzido agora neste ano relativo de matemática foi feito com o apoio da cooperação da Suécia, que possibilitou garantir um conjunto de respostas a nível de metodologias e de práticas e de conhecimentos que vão viabilizar e reforçar a matemática em Cabo Verde e nas nossas crianças, conforme estipulado pelo programa da nova legislatura que previa efetivamente o reforço das ciências e das línguas, designadamente a língua portuguesa, o inglês e o francês. Além da matemática temos também programas novos para ciências integradas e o reforço das ciências contempla também um guia das atividades científicas para o primeiro ano de escolaridade e para o quinto ano de escolaridade. O guia das atividades científicas, simultaneamente com o apoio da Unicef, através das Casas das Ciências, irá possibilitar às escolas, designadamente na praia e arredores, bem como em Mindelo, que possam de alguma maneira poder experienciar práticas diferenciadas no domínio das ciências. Teremos também os guias de educação artística e cultural, bem como os novas disciplinas no quinto ano de escolaridade, inglês e francês, que terão ambas um caderno experimental e material didático de áudio para garantir o efetivo sucesso a nível do ensino das línguas. Dadas as circunstâncias que obtivemos no que diz respeito à disciplina de física ou química no ano anterior, decidiu-se que era importante também no presente ano relativo ter um programa novo para o sétimo ano de escolaridade física ou química e um novo caderno experimental visando superar as dificuldades que foram identificadas. Todos estes materiais, todos estes programas estão disponibilizados numa página online. Nesta página online estarão disponibilizados todos os programas que estão ávidos de alguma consulta e que podem ser desenvolvidos e explorados pela sociedade e toda a comunidade educativa e poderão deixar tudo e qualquer input que seja necessário para melhorar o trabalho do Ministério da Educação, designadamente no que diz respeito aos cadernos experimentais.